Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Caralho, mano Meu parceiro Bozo Game mandou uma mensagem dizendo que você não me adicionou até hoje, mano Eu pensei que era alguma coisa Importante Adicionar Eita, pega Ó, rapaz Bota o BentV aí Bora, Fale Manda logo um pocket aí, mano Que porra é essa aí, mano Porra é essa barulhada da desgraça, rapaz Queria que eu fizesse o quê? Subisse na calçada, em cima do carro Ah, mano Ó essa cara Eu tenho um foguete, mas ele não voa Só corre O cara brigou com a mulher, mano Não adiantou nada Segurou, segurou, segurou o dedo O cara terminou de atravessar e ficou de boa, mano Esse aqui não viu ontem Esse aqui não viu, mano Não viu ontem, esse aqui, mano Só que esse aqui, o cara do carro, ele não tá tão errado, não Porque tinha um carro na direita, tá ligado? E ele jogou antes do carro Só não deu certo O erro dele é porque ele não deu certo, mano Esse aqui não viu ontem Calma, cara Beleza Relaxa, eu só buzinei porque eu achei que você não tava me vendo Beleza? Deus te abençoe, eu tenho um ótimo dia Então você pega um cara mais estressado Oxi Ai, ai, ai Vai, que porra é essa? Ué, mas do nada Ô meu Deus Ah, caralho Caralho Isso aqui é o que? É Volvo? Isso aqui é Parece muito com áudio Mas não é áudio, não Ué, eu queria ver, mano O que que ia dar ali Olá Olá O cara conseguiu fechar duas pessoas, mano Uma atrás da outra O que foi, meu irmão? Tá tirando? Tá tirando? Aí vai atrás do cara pra quê, porra? Vai atrás do cara pra quê, porra? Ô meu Deus, tá um disputando O cara tá disputando corrida no meio da pista, viado Esse cara é doido, viado Toma o dedão aí logo E é cara da Renault, ó Ó o outro, sem seta, vai aonde, vai aonde, ó Ó, ó, ó Afasta aqui, irmão Esse aqui a gente Ah, mano, o porra é que você Você vai me xingar, irmão? Você assiste x-vídeos, tá ligado? Aí você vai e pega outros igual, mano Nos outros canais Não dá pra assistir em outro Isso aqui é em outro canal Não é num x-vídeo Não é num x-vídeo Cheio de graça Não é num x-vídeo Ai, mano É no x-race, porra, né? X-vídeo, não, porra Ele quebrou? Ele quebrou, mano Ah, ele nem quebrou Ele só dá aquela entortada ali, mano Ele volta pro lugar, mano Aí vocês gostam, né? Seus malandros Quando fala de um x-vídeozinho, né? Boa, garota É isso aí Também de vacilão Ó a veinha, mano A veinha de boas, mano Aí, aí A veinha motorista da porra, velho Você viu, bicho? Nós queríamos uma discussãozinha, pô No trânsito Olha esse cara, mano Olha esse cara, mano Pegou no retrovisor dele ainda Pegou no retrovisor do cara aqui ainda É uma veinha mesmo, louca, mano Reparem esse carro Olha o que está acontecendo Olha aí Olha aí O que é isso, mano? O que é isso, mano? Caralho, mano. Quase derrubou o poste, viado. Caralho. O cara chegou e lá pro lado direito, mano. Ah, não. Ele foi atrás do cara, ó. O cara tá rindo, o cara tá filmando. Carrozinho da Honda. Tá bem, bota, né? Cara, ele bateu e já acionou. O carro é esse aqui, não dá pra eu não ser que carro, não. Mas assim é alguma coisa? Mano, mentira que você não vai falar do Fallen. Porra, mas você quer que eu fale o que mais, mano? Já falei, agradeci, mano. Já falei que ele tá roubando os pais dele pra mandar, tá ligado? Já falei, mano, o que era pra ser dito. Fiquei mais puto com a facada de cedo e a gasolina. Entendi o que aconteceu. Eu fico olhando o chat, esses botecos falando aí, mano. Aí me fode, irmão. Aí me fode, irmão. O cara é tanto, que me joga no chão. Aí, mano, os caras não dão certo mesmo. E é mulher, olha lá, mano. É a mulher, mano. Olha lá, ó. Aí o cara fala logo. Aí ele fala bem assim, mano. Desgraça, desgraça. Fiquei me trancando. Aí aparece a mulher. Desculpa. Ô, moça. Não, tranquilo. Tranquilo. Sou gado, meu amor. Sou gado, mano. Você é casada? Observe agora o que acontece. Logo na frente, um Renault Fluence saindo de uma rua para entrar na avenida. O mesmo veículo já faz direto uma conversão para entrar em uma garagem, sem nem se importar com os demais veículos, muito menos com as motos. E aí, tá certo isso? Começou lá, baiano. Mano, como é que vocês acham que vocês vão me trollar, viado? Daqui eu tô vendo, eu tô assistindo. Oxi. Porra, que bicho animal, velho. O cara sai da rua e entra, velho. É o tal da anta, mano. Tem gente que é muito sem noção para dirigir, velho. E entra na casa? É muito sem noção. Ele jogou para a direita, só que ele tem que dar seta para a direita primeiro, parar o carro para depois jogar para a esquerda, tá ligado? O que ele tá pegando aí? Ô, meu Deus! Nossa, velho. Que retardado, mano. Mano, esses caras... Mano, o cara... Ô, velho. Os caras não têm medo da morte, não, viado. O que o cara fez, viado? Os caras não têm medo da morte, não, meu mano. O que é que o cara fez, viado? O que é que o cara fez, viado? O que é que o cara fez, viado? Atravessa quatro faces, não dá seta. É. Isso é o que mais acontece. Olha que fila da puta, mano. Vai tomar no... O cara de moto é muito doido, mano. Tem música retardada. Oxi. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Rapaz. Tem que olhar o que, ô, miserável? Ele vai entrando na frente, não é para o lado, não é para o lado. Não, mas só que aqui não tem condição, não, porra. Mas aqui... Oxi, mas aqui tinha espaço, porra. Tem que olhar. Ave Maria, mas aqui tinha espaço para caralho, porra. Ah, tá. Esse cara aqui que ele está falando. Por isso que era do ônibus, viado. Ele vai entrando na frente, não é para o lado, não é para o lado. Ah, tá. Esse cara aqui. Por isso que ele está falando do ônibus, ô, porra. Vai falar caralho. É que ele está falando do ônibus? É, mas o barulinho que eles colocam, mano. O barulinho que eles colocam é muito bom. Eu tenho motovlog e eu, mano. Meu irmão é motovlog, meu irmão. Envia lá. Faz motovlog. Meu irmão fazia motovlog, mano. Ele tinha um Ambroise, mano. E motovlog, toda vez ele saía, a moto dele batia o motor três vezes por mês. A moto do meu irmão. Tinha que refazer, mano. Primeiro motovlog. Três meses batia o motor. Ele tinha que fazer, mano. Dentro de seis meses ele tinha, só de fazer o motor, ele tinha comprado outra moto. Acabou na hora certinha, meu irmão. Acabou na hora certinha, acabou na hora certinha, mano. Bora assistir a porra lá, velho.